Olá, tudo bem? Eu sou a Cláudia Zala do site SobreRelacionamentoEamor.com Então, hoje eu vou falar sobre Envolvida com o homem casado, o que fazer? E se você quiser ir um pouco mais além deste assunto, eu vou deixar aí embaixo do vídeo um link com o download do meu ebook grátis. É só clicar e baixar. Envolvida com o homem casado, o que fazer? Quantas mulheres estão passando por isso com um homem casado? Se este for o seu caso, veja este vídeo até o final. Quantas vezes você tentou se desvencilhar desse tipo de relacionamento, mas quanto menos esperava, já estava com ele novamente? Não consegue largar com medo de sofrer, mas sofre do mesmo jeito mantendo este tipo de relação. Tenta de todas as formas esquecê-lo, mas ao mesmo tempo vem aquele medo de perdê-lo. Vem a saudade, a carência e não demora muito, vem aquele aperto no coração e aquela sensação de falta de ar que só passa ao vê-lo. Com certeza você já se perguntou, o que será isto? Muitos criticam com certeza, porque não estão passando pela mesma coisa. As vezes por carência, as vezes por achar que mais ninguém a quer, as vezes por necessidades financeiras e principalmente por amor. Por amor é o pior, pois você acha que ele sente a mesma coisa por você e assim você fica com a falsa esperança que um dia ele será somente seu. Se você estiver pensando isso, é por engano, porque quando existe amor de ambas as partes, nada e nem ninguém consegue impedir de ficarem juntos. Com certeza, mesmo ele sendo casado, ele largaria tudo para ficar com você. Então, não se iluda, sei que a verdade dói, mas este conto de fadas está apenas em sua mente. Se você conseguir agir um pouco com a razão, vai conseguir enxergar a realidade. O que devo fazer para sair dessa? Não é nada fácil, mas existem várias formas. A primeira coisa a fazer é levantar sua autoestima, pois um dos fatores de você não ter forças para sair dessa é a autoestima baixa. E uma das formas de você levantá-la é evitar correr atrás dele. Sei que vai ser difícil, mas terá que ser forte. Nos primeiros dias vai sentir como se estivesse em uma crise de abstinência. Mas com o passar dos dias, esta sensação vai diminuindo. Em segundo lugar, evite falar com ele, bloqueia número do celular, deleta fotos. Geralmente esse tipo de homem pode correr atrás de você, mas não se iluda, isto não é amor. Isto se chama conveniência. Ele só quer amarrar sua vida. Não pense que porque ele vai atrás de você, que isto seja amor. Fique consciente disso. Mais uma vez, não é amor. Acredite. Conheço muitas mulheres que já estão há anos nisso. E só promessas. Eles nunca tomam uma atitude. Sempre arrumam uma forma para te convencer. Em terceiro lugar, procure pensar só nos momentos ruins. Nas brigas, no desprezo, na solidão, nas falsas promessas. E sem contar nos perdidos que sempre te dá. Em quarto lugar, pense em você, vá cuidar da sua saúde, se alimente bem, evite açúcares e carboidratos, cuide dos cabelos, faça exercício físico, faça pesquisas no Google, no YouTube. Assim você será uma mulher bem informada. Guarde esta frase. Mulheres bem informadas dificilmente serão enganadas. Em quinto lugar, coloque uma coisa em sua mente. Você é uma mulher inteira e merece alguém por inteiro. Pare de se contentar com metades. Você não é meia mulher. A não ser que você goste de ter meio namorado, meio esposo e goste desta vida de metade. Em sexto lugar, amar e ser amada é uma coisa, agora amar e querer ser enganada é completamente diferente. Não vá pensando porque ele finge em ter ciúmes de você que isto seja amor. Não vá pensando porque ele fala palavras bonitas seja amor. Não vá pensando porque ele te chama no WhatsApp ou te liga seja amor. A única coisa que você deve pensar é que ele é casado e pronto. E que se ele realmente te amasse, largaria tudo e ficaria com você. E não ficaria inventando mil desculpas. Uma hora é porque tem dó dos filhos, outra hora é porque a esposa é doente, outra hora é porque está desempregado, outra hora é porque mora longe e etc. Coloque seu amor próprio na frente que você vai conseguir enxergar tudo isso e mais um pouco. Agora respire fundo e comece desde já a fazer esta mudança em sua vida. Você acha que não vai conseguir, mas vai sim, é só começar. Você não nasceu amarrada a ele. Solte essas amarras e bora ser feliz, bora respirar, bora viver. Chega de ser escrava do amor. Ninguém merece esse tipo de sofrimento, muito menos um homem casado sem caráter que não respeita a própria esposa. Acorde deste pesadelo. Homem sem caráter, mesmo se um dia ele largar a esposa e ficar com você, vai fazer a mesma coisa que fez com ela. Isto é fato. A verdade dói, mas você precisa acordar. Gostou do vídeo? Deixe um comentário, inscreva-se no canal. Vou ter o maior prazer em te ajudar. E até a próxima! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso?